Cresce o número de roubos e furtos de carros em Londrina. Somente de janeiro a maio deste ano, foram mais de 1.400 ocorrências registradas. Os veículos mais visados ainda são os populares, mas nem os importados escapam. Os números impressionam. Segundo a Polícia Civil, na região de Londrina, todos os dias cerca de 10 veículos são roubados ou furtados. Alguns casos com o uso de violência. Como mostram as imagens registradas por câmeras de segurança do circuito interno. O crime aconteceu esta semana, quando o proprietário da caminhonete chegava em casa. Até maio deste ano, foram 1.440 automóveis roubados ou furtados. Quase que a mesma quantidade registrada durante todo o ano de 2015, quando a polícia registrou 1.565 casos de roubos e furtos de automóveis. Em 2016, o aumento foi de 25% em comparação com o ano anterior. 1.951 veículos levados por criminosos. O tema foi discutido em um seminário, organizado pelo Sindicato dos Corretores de Seguro do Paraná, que aconteceu nesta quinta-feira aqui em Londrina e reuniu cerca de 300 participantes de todo o país. é que o aumento no número de furtos e roubos de veículos tem reflexo direto no preço dos seguros. O mercado de seguros vive do mutualismo, da participação de cada um no recolhimento de um prêmio para que possa gerar indenizações. Quanto mais indenizações houverem, mais tem que se buscar prêmio, ou seja, o custo do seguro aumenta nesta relação. Os veículos mais visados ainda são os populares, mas nem os importados escapam. A boa notícia é que este ano, mais da metade dos automóveis roubados ou furtados na região de Londrina foram recuperados pela polícia. Um total de 1.054 veículos, em média, sete por dia. Se houver uma recuperação maior, se evita indenizações, se evita perdas. Então isso ajuda bastante o mercado.